As eleições para decidir quem serão os próximos vereadores jovens da Câmara de Jacareí já começaram. E a escola Dr. Francisco Gomes da Silva Prado foi o segundo colégio a nos receber. Nesta 15ª edição da Câmara Jovem serão escolhidos alunos do ensino médio dos 13 primeiros colégios que se inscreveram para participar do projeto. Aqui na escola Silva Prado cerca de 80 alunos votaram e neste ano em que nosso país também vive eleições eu conversei com um dos estudantes para saber o que pensa sobre projetos como Câmara Jovem, o poder do voto e a representatividade. Eu acho bastante interessante porque é uma forma da gente mostrar que a gente tem opinião própria, que a gente tem liberdade de expressão, que a gente quer ver a diferença, que a gente quer levar o que o povo precisa lá, o que os alunos e estudantes precisam para lá. Nós tomamos essa iniciativa justamente para os nossos jovens terem a oportunidade de conhecer um pouco do poder legislativo que acontece na Câmara, com os vereadores, no município, na nossa cidade, para eles terem consciência da importância do voto, enfim, estarem por dentro do que acontece no nosso município. Os candidatos se voluntariam para as eleições e aqui no Silva Prado, a Júlia Galvão e a Vitória Ingrid, que também já fazem parte do Grêmio Estudantil do Colégio, deram o primeiro passo. A hora que nós passamos na sala, divulgando a importância do Câmara Jovem, elas prontamente já se dispuseram, se disponibilizaram a se candidatar para esse momento tão importante. É um orgulho, porque partiu delas isso, e elas terem esse desejo. E elas já participam do Grêmio na nossa escola, tentando mudar, trazer coisas boas, melhorias para a nossa escola. E a escola Francisco Gomes da Silva Prado fez história com a candidata Júlia Galvão, que no ano passado estava no ensino fundamental, participou e venceu as eleições do Câmara Jovem. Agora, em 2018, logo no primeiro ano do ensino médio, a Júlia se candidatou novamente e se tornou a primeira vereadora jovem reeleita. Eu fico muito feliz, né, por estar podendo ter essa oportunidade de novo, de participar. Eu acho esse projeto uma coisa muito interessante, é muito legal participar dele. Eu já tenho um pouco de experiência e eu quis participar dele de novo para poder obter um pouquinho mais e ser mais participativa dentro do projeto. E a Vitória, que ficou com 38% dos votos, se torna agora vereadora suplente. Então, só de participar, eu já fiquei feliz, né, por estar participando desse projeto. E ela ganhou, mas eu vou ser suplente, então eu vou estar indo lá participar também, para conhecer os projetos que ela vai apresentar. Vou ajudar ela, dar todo o apoio que ela precisar e eu vou conversar com ela para a gente trazer um pouco dos projetos de lá para cá, para a escola, né, para a gente ver se a gente consegue melhorar a escola com os projetos que a gente vai aprender lá. A ação parece simples, uma pequena cédula, escolher um candidato e votar. No entanto, são com esses pequenos gestos que os nossos jovens ganham um incentivo para começar a entender ou observar mais de perto o trabalho desenvolvido pelo poder legislativo. E aos poucos, também vão discernindo a importância de escolher um representante que futuramente poderá trazer mudanças para o seu dia a dia, tanto positivas quanto negativas. Então, vai ser uma ponte, a Júlia vai ser uma ponte da escola, da nossa comunidade aqui para a Câmara, né? Sim, eu acho que é bem importante, né, porque lá a gente aprende o trabalho dos vereadores, como funcionam as leis, como funcionam tudo o que está dentro ali, né, da Prefeitura, da Câmara. Então, é muito interessante para abrir um pouco a mente dos jovens, né, mesmo na hora da votação, eles saberem quem eles escolherem, em quem votarem, o que fazer quando eles verem alguma coisa errada ou perceber alguma coisa diferente que eles acham que não está certo, a quem recorrer. Então, eu acho muito importante ter essa noção. Então, eu acho muito importante ter essa noção.